Sucesso Simone e Simari, as coleguinhas! O desejo de agir era tão lindo Me colocava no colo, beijava minha boca, era tanto desejo A minha amiga dizia que nunca tinha visto um homem tão perfeito Falou que eu tinha sorte, que eu tinha que cuidar de um homem lindo assim Mas o que ela queria era arrancar ele de mim Ela entrou dentro da minha casa Fingia ser minha amiga e eu caí nessa roubada Ela conseguiu levar o meu homem Ele se arrependeu e a saudade me consome Isso pra mim foi dupla traição Você e minha amiga Vou morrer sem meu perdão Vou morrer sem meu perdão Ele me mandava flores, seu jeito de agir era tão lindo Me colocava no colo, beijava minha boca, era tanto desejo A minha amiga dizia que nunca tinha visto um homem tão perfeito Falou que eu tinha sorte, que eu tinha que cuidar de um homem lindo assim Mas o que ela queria era arrancar ele de mim Ela entrou dentro da minha casa Fingia ser minha amiga e eu caí nessa roubada Ela conseguiu levar o meu homem Ele se arrependeu e a saudade me consome Isso pra mim foi dupla traição Você e minha amiga Eu vou morrer sem meu perdão Vou morrer sem meu perdão Vou morrer sem meu perdão Se liga nesse som que eu trouxe pra você Se liga na batida que você vai se envolver Se liga nesse som que é som de pancadão Se liga na batida que estremece o paradão E dei, aperta o play, aumenta essa parada E esse é o som que enlouquece a mulherada Solta esse som que a galera quer dançar Se liga nessa onda que eu vou te ensinar A mulherada agora já não para de dançar Esse CD não para, não para de tocar Eu já te avisei que esse show vizinho o povo Bota no replay que eu quero ouvir de novo Desça até o chão, coleguinha, vai Felipe Divulgações gravou tudo Se liga nesse som que eu trouxe pra você Se liga na batida que você vai se envolver Se liga nesse som que é som de pancadão Se liga na batida que estremece o paradão E dei, aperta o play, aumenta essa parada E esse é o som que enlouquece a mulherada Solta esse som que a galera quer dançar Se liga nessa onda que eu vou te ensinar A mulherada agora já não para de dançar Esse CD não para, não para de tocar Eu já te avisei que esse show vizinho o povo Bota no replay que eu quero ouvir de novo Vira no social music, fora o Roberto do Ambrézio A mão vira forte, pra juntar o chão, gatinho Vamos brincar de nuvem Eu fico nua e você vem, nua e você vem Ai, 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 ai Eu fico nua e você vem, nua e você vem Vamos brincar de nuvem Bora, trocamos o seu coração, juiz Paga e não sai Para virar João Paulo Eu já tentei todas as formas Bate papo, vai de santo e cantada sem noção Pra resolver a minha história Pra não ter que aposentar ou desligar meu coração Eu já tentei todas as formas Bate papo, vai de santo e cantada sem noção Pra resolver a minha história Pra não ter que aposentar ou desligar meu coração Você gosta de criança, eu sei fazer Não vou pegar buzão, mas tô no ponto pra você Não tô pensando que eu quero apelar Mas tem uma brincadeira que eu vou te ensinar Vamos brincar de nuvem Eu fico nua e você vem, eu fico nua e você vem Ai, 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 ai Eu já tentei todas as formas, bate-papo pai de santo cantada sem noção Pra resolver a minha história, pra não ter que aposentar ou desligar meu coração Eu já tentei todas as formas, bate-papo pai de santo cantada sem noção Pra resolver a minha história, pra não ter que aposentar ou desligar meu coração Cê gosta de criança, eu sei fazer, não vou pegar o som, mas tô no ponto pra você Não tá pensando que eu quero apelar, mas tem uma brincadeira que eu vou te ensinar Vamos brincar de nuvem, eu fico nu e você vem, eu fico nu e você vem Ai, 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 eu fico nu e você vem, eu fico nu e você vem Vamos brincar de nuvem, eu fico nu, vem, nu e você vem Ai, 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 eu fico nu e você vem, nu e você vem Vem, gostosão Vem, gostosão Vem, gostosão Fico nu e você vem Vem, hoje eu sou sua, meu, vem Hoje eu sou sua, meu, vem Vem, hoje eu sou sua, meu, vem Se entregue inteiro, vem Vem, fica comigo, vem Hoje eu sou sua, meu, vem Hoje eu sou sua, meu, vem Tá me deixando louca, nosso amor proibido Tá me deixando louca, nosso amor proibido Esse seu jeito de louca, meu, esse seu jeito de homem que gosta do perigo Vem, se entregue inteiro, vem Fica comigo, vem Hoje eu sou sua, meu, vem Se entregue inteiro, vem Fica comigo, vem Hoje eu sou sua, meu, vem Hoje eu sou sua, meu, vem Tá me deixando louca, nosso amor proibido Esse seu jeito de homem que gosta do perigo Vem, se entregue inteiro, vem Fica comigo, vem Hoje eu sou sua, meu, vem Se entregue inteiro, vem Fica comigo, vem Hoje eu sou sua, meu, vem Se entregue inteiro, vem Fica comigo, vem Hoje eu sou sua, meu, vem Se entregue inteiro, vem Fica comigo, vem Hoje eu sou sua, meu, vem Pra você que tá solteira pra ver o seguinte Eu tô na pista, meu, vem Hoje eu sou sua, meu, vem Hoje eu sou sua, meu, vem Pra onde foi você flor? Com seu perfume de amor O que é que eu fiz de ruim? Eu não achei outra flor Com a beleza e a dor que tem você pra mim Deus, 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 fez a terra e o céu Fez você e o seu mel E me fez só pra te amar Eu sou sua, meu, vem Eu sou seu colibril Eu sou seu colibril Te esperando aqui Vou pra te beijar Joga pra cima, vem Meu coração é regador de flor Te regando, amor Te regando, amor Você vai me amar Meu coração é regador de amor Te regando, flor Você vai me amar Ah, flor Oh, flor Oh, flor Oh, flor Oh, flor Pra onde foi você flor? Com seu perfume de amor O que é que eu fiz de ruim? Eu, eu, não achei outra flor Com a beleza e a dor Que tem você pra mim Deus, Deus, fez a terra e o céu Fez você e o seu mel E me fez só pra te amar Ah, eu sou seu colibril Te esperando é que vou pra te beijar Ah, meu coração é regador de flor Te regando, amor Você vai me amar Ah, meu coração é regador de amor Te regando, flor Você vai me amar Ah, meu coração é regador de amor Te regando, flor Você vai me amar Ah, meu coração é regador de amor Te regando, flor Você vai me amar Ah, wow Oh, wow Nananana Oh, oh, flor Oh, oh, flor Nananana Oh, o, oh, flor Atenção da atenção Não guarde mágoa de ninguém Mas anote os nomes Vamos dar um abração aqui pro Maci do Vale Oh, mas é bom Viram social music Oh, faroeste Beja, 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 beja Com um toque de ternura E roça meus lábios com doçura Que me derrete em sua boca E quando ele me olha Eu fico louca por ele Quero, 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 quero Que me leve à loucura Vou te amarrar no meu parque e navegar E que o vento nos leve Onde queremos chegar Sabor a caramelo Te adoro, te quero Sentir a paixão Me derreto com amor Sabor a café O sabor de tua pele Eu lavo o canelado Eu vejo tem mel Sabor a caramelo Te adoro, te quero Sentir a paixão Me derreto com amor Sabor a café O sabor de tua pele Eu lavo o canelado Eu vejo tem mel O aroma do teu corpo me envenena E pouco a pouco tiro sua roupa na areia Sonho, 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 sonho E me torturamente Vou fazer o amor No compasso da maré Sabor a caramelo Sabor a caramelo Te adoro, te quero Sentir a paixão Me derreto com amor Sabor a café O sabor de tua pele Eu lavo o canelado Eu vejo tem mel Sabor a caramelo Te adoro, te quero Sentir a paixão Me derreto com amor Sabor a café O sabor de tua pele Eu lavo o canelado Eu vejo tem mel Eu vejo tem mel Simone e Cimarães Somos as coleguinhas Sucesso que o Brasil inteiro cantou Vai para o oeste Seja de que a boca for Se agora que começou Vem que eu tô, que tô Tô querendo esse seu amor Volta, volta, vai Que delícia, vai, papai Vem que eu quero mais É mais, é mais Seu amor, meu amor Não quero dar o tempo, não Eu quero amor, eu quero amor Volta pro meu coração Eu quero amor, amor Não quero dar o tempo, não Seu amor, meu amor Volta pro meu coração Quero, 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 quero amor Quero, quero, quero Você tá querendo Eu também tô Demorou, rogou Mas fala sério Quero, quero, quero Amor, quero Se você me ama Não me enana Quer me ter pra sempre Eu quero Ah, 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 ah Olha a batida do swing Oh, mas é bom Oh, mas é bom Pensa ali que a boca for Se agora que começou Vem que eu tô, que tô Querendo Seu amor Volta, volta, vai Delícia, vai, papai Vem que eu quero mais É mais, é mais Seu amor, meu amor Não quero dar o tempo, não Eu quero amor, eu quero amor Volta pro meu coração Eu quero amor, amor Não quero dar o tempo, não Seu amor, meu amor Volta pro meu coração Quero, quero, quero Amor, eu quero Como você tá querendo Eu também tô Demorou, rogou Mas fala sério Quero, quero, quero Amor, eu quero E se você me ama Não me enana Quer me ter pra sempre Eu quero Quero, quero, quero Amor, eu quero Como você tá querendo Eu também tô Demorou, rogou Fala sério Quero, quero, quero Amor, eu quero E se você me ama Não me enana Quer me ter pra sempre Eu quero A batida mais gostosa do Brasil Vem que vem, coleguinhas Eu tô na pista, hein E eu também Essa liga acabou, acabou Simone Simária Você foi o mascarado Que me iludiu Pegue seu coração Gelado e vá Você foi o mascarado Que me fez sofrer Desapareça da minha vida e vá Essa vai pra você Que sempre teve vontade De mandar aquela pessoa pra PQP Sucesso, senhoras e senhoras Coleguinhas Comigo Eu fiz de tudo o que podia Pra te ver contente Pois hoje vejo O que eu fiz Não foi suficiente Você nunca quis nada E só me enganou E os seus falsos sentimentos Não vão destruir Nunca prometa pra alguém O que não vai cumprir Pois eu não quero mais Viver no mundo de ilusão Eu só quero o que faça Bem pro coração Tudo que eu quero É curar todas as feridas E as lembranças Que me fazem mal Cansei de procurar Saídas do teu lado Não sou mais feliz Ponto final Você foi o mascarado Que me iludiu Pegue seu coração gelado e vá Você foi o mascarado Que me fez sofrer Desaparece da minha vida e vá Você foi o mascarado Que me iludiu Pegue seu coração gelado e vá Você foi o mascarado Que me fez sofrer Desaparece da minha vida Que eu vou viver Só sofre de amor Quem não tem dinheiro pra beber Em nome de design e estética Essa é a melhor do Ceará Em nome de Foroeste A melhor casa do Ceará Eu fiz de tudo o que podia Pra te ver contente Pois hoje vejo Que o que eu fiz Não foi suficiente Você nunca quis nada E só me enganou E os seus falsos sentimentos Não vão destruir Nunca prometa pra alguém O que não vai cumprir Pois eu não quero mais viver Em mundo de ilusão Eu só quero o que faça bem Pro coração Tudo que eu quero É cura, todas as feridas E as lembranças que me fazem mal Eu não sei me procurar Saídas do teu lado Não sou mais feliz Ponto final Você foi o mais carado Que me iludiu Pegue seu coração gelado e vá Você foi o mais carado Que me fez sofrer Desaparece da minha vida e vá Você foi o mais carado Que me iludiu Pegue seu coração gelado e vá Você foi o mais carado Que me fez sofrer Desaparece da minha vida e vá Ora, Santos Luiz Alô, João Paulo, meu garoto Bora, Rosado do Paletão Vim do Clás Alô, Edson Bora, Rafael Sá Alô, Magno Dói Bora, Pira Cirano Alô, Barraca Bora, Robertão Chora não, coleguinha Se você me quer ainda Me avise, por favor Você sabe bem Quando a gente quer não deixar Tem que ficar com você direito Tudo, tudo em nome do amor Pra ser feliz A gente tenta Fazer de tudo Seja do jeito que for Da ser amada Ser desejada A gente inventar Difícil é segurar Quando se quer fazer amor Você me espera Eu dou largo o jeito Eu vim não sobrar Eu te quero, baby Então me socorra Mata o meu desejo Eu faço chover Eu faço chover Eu faço chover Eu faço chover 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 Alô, Michel de Manaus Alô, Jota Rodrigues de Juazeiro Aquele abraço Se você me quer ainda Me avise, por favor Você sabe bem Quando a gente quer não deixar Tem que ficar com você direito Tudo, tudo em nome do amor Pra ser feliz A gente tenta Fazer de tudo Seja do jeito que for Pra ser amada Ser desejada A gente inventar Difícil é segurar Quando se quer fazer amor Você me espera E eu dou largo o jeito Eu vim não sobrar Eu te quero, baby Então me socorra Mata o meu desejo Eu faço chover Eu faço chover Eu faço chover 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 E não tem horocópia gráfica rápida Ó o que se fala, cachorra Você quer Puja E você quer Puja Difícil é segurar 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 Quando se quer fazer amor Você me espera Eu dou largo o jeito Meu bem não sopra Eu te quero, baby Então me socorra Mata o meu desejo Eu faço chover Eu faço chover Eu faço chover 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 Hoje eu não tô bom pra beber Hoje eu tô excelente Oh, seu garçom Pega mais um aí Que eu vou beber Oh, paixão Para a nossa hora Pruna Braga Dentista Bebe um aí, vai Me deixa aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicado, louco, inconsequente Meus defeitos você finge que não vê Por que ver chorar Por que ver sofrer Mas pode ir E vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Por que te fazer sofrer Do que te ver chorar Pagar Por meus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Este amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais se enganar Eu não sou da pessoa Que você tanto sonhou Que nem conto de fadas Com um final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Paga as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor E vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar Pagar Por meus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que vá Do que te impressionar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Este amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais se enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou Que nem conto de fadas Com um final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Paga as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Primeiro assim pra vocês aprenderem Comigo Você é formado Sabe tudo Um pouco mais E eu só toco o violão E ainda moro com meus pais Você fala espanhol Italiano, inglês e francês Enquanto eu ainda não aprendi o português Olha só o que o amor É capaz de fazer Em várias línguas vou me declarar Só pra você I love you Te quiero Te amo Te espero Please por favor Me sirvo Me sirvo Me ame Como eu amo Felipe Divulgações Gravando tudo Em nome de Zazá, cabeleireiros A melhor do Ceará, menina Bora, Rosalba, o Paredão E Bernardo Júnior Liderando Javier e a rádio Que estão com o Simones e Mária Um abraço especial Meu querido amor Alô, João Paulo Você é formada Sabe tudo Um pouco mais E eu só toco o violão E ainda moro com meus pais Você fala espanhol Italiano, inglês e francês Enquanto eu ainda não aprendi o português Olha só o que o amor é capaz de fazer Em várias línguas vou me declarar Só pra você I love you Te quiero Te amo Te espero Desculpa, vou ver se vou Tu me ame Como eu amo I love you Te quiero Te amo Te espero Desculpa, vou ver se vou Tu me ame Como eu amo Eu sou seu parquinho de diversão, ei Eu adoro uma roda gigante Ai que tudo Felipe Divulgações Gravando tudo Eu sou seu parquinho de diversão Você se viciou nas minhas várias atrações Quem se deliciou no meu prazer Agora tira a onda, vem brincar Aqui vem ver Só sofre de amor Só sofre de amor Quem não tem dinheiro pra beber Você se deliciou no meu prazer E você se tira ananhar Fica chamando minha atenção, vem pra cá ver Eu sou seu parquinho de diversão Você se viciou nas minhas várias atrações Quem se deliciou no meu prazer Agora tira a onda, vem brincar, aqui vem ver Eu sou seu parquinho de diversão Você se viciou nas minhas várias atrações Quem se deliciou no meu prazer Agora tira a onda, vem brincar, aqui vem ver Em nome de doutora Funa Braga Benteza Eu não pude a graça rápida A história com a sua Pense bem, antes de falar por aí Que eu não sirvo nem para ficar Que o meu papo é ruim, que eu sou sensual Afinal, quem é que corre atrás de mim Quando eu não dou bola pra você Fica chamando minha atenção, vem pra cá ver Eu sou seu parquinho de diversão Você se viciou nas minhas várias atrações Quem se deliciou no meu prazer Agora tira a onda, vem brincar, aqui vem ver Eu sou seu parquinho de diversão Você se viciou nas minhas várias atrações Quem se deliciou no meu prazer Agora tira a onda, vem brincar, aqui vem ver Louca, louquinha, tão empinadinha Dá uma agachadinha, você tá soltinha Louca, 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 louca Louquinha, tão empinadinha Dá uma agachadinha, você tá soltinha É isso, coleguinha, que é isso, coleguinha Oh, saudade em Goiás Empina, vai se movimenta Empina, vai se movimenta Pra baixo, pra cima, chega junto e arrebenta Empina, vai se movimenta Empina, vai se movimenta Empina, vai se movimenta Pra baixo, pra cima, chega junto e arrebenta Empina, vai se movimenta Empina, vai se movimenta Empina, vai se movimenta Pra baixo, pra cima, quero ver se tu aguenta Empina, vai se movimenta Empina, vai se movimenta Empina, vai se movimenta Pra baixo, pra cima, chega junto e arrebenta Louca, louquinha, tão empinadinha, tão agachadinha, você tá soltinha Louca, louquinha, tão empinadinha, tão agachadinha, você tá soltinha, que é isso gostosinha Só sofre de amor, quem não tem dinheiro pra beber, o negócio é passar o roubo Mais uma decimônia que se maria que a gente fez para você, menina assanhada Tá querendo me amar e tá louquinha, vai se duvido devagar, é que vai rir Empina, vai se movimenta, empina, vai se movimenta, pra baixo, pra cima, quero ver se tu aguenta Empina, vai se movimenta, empina, vai se movimenta, pra baixo, pra cima, chega junto e arrebenta Empina, vai se movimenta, empina, vai se movimenta, pra baixo, pra cima, quero ver se tu aguenta Empina, vai se movimenta, empina, vai se movimenta, pra baixo, pra cima, chega junto e louca Louca, louquinha, tão empinadinha, tão agachadinha, você tá soltinha Louca, louquinha, tão empinadinha, tão agachadinha, você tá soltinha Que é isso, gostosinha? Bora, Campaneto, Liberato Júnior, Marcelo e Marcinho Matrutas Rafael Sá, aô, trem, que pula Deixa ela passar, não olha, não mexe, Simone e Simara, as coleguinhas Eu tô na pista, hein? Ela não anda, ela desfila, ela é top, é capa de revista, é a mais mais Ela arrasa no look, tira foto no espelho pra botar no Facebook Vem, 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 molequeira, é Simone e Simara, as coleguinhas quebrando tudo Aonde? No Fala Oeste, meu filho Alô, meu parceiro, ali, axé, tá com a gente também, hein? Quando ela chega, rouba a cena, deixa os moleques babando Na boca do bico, a rumo do xixi, as invejosas xingando Palaveira de ofício, não gostar de compromisso Vem, canta com seu jeitinho e é chegada no lancinho Quando chega no baile, ela é atração, fica descontrolada ao som do tamborzão De vestido, roladinho, ela desce até o chão, 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 chão Ela não anda, ela desfila, ela é top, é capa de revista, é a mais mais Ela arrasa no look, tira foto no espelho pra votar no Facebook Ela não anda, ela é desfila, ela é top, é capa de revista, é a mais mais Ela arrasa no look, tira foto no espelho pra votar no Facebook Onde ela chega, rouba a cena, deixa os moleques babando Na boca do bico, a rumo do xixi, as invejosas xingando Palaveira de ofício, não gostar de compromisso E canta com seu jeitinho e é chegada no lancinho Quando chega no baile, ela é atração, fica descontrolada ao som do tamborzão De vestido, roladinho, ela desce até o chão, 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 chão Ela não anda, ela desfila, ela é top, é capa de revista, é a mais mais Ela arrasa no look, tira foto no espelho pra votar no Facebook Ela não anda, ela desfila, ela é top, é capa de revista, é a mais mais Ela arrasa no look, tira foto no espelho pra votar no Facebook Vem, vem que vem Esse é o clima, Simone, cimar as coleguinhas pra você Vem, vem que vem Vem, vem, vem que vem Joga pra cima todo mundo Eu tô solteira, tô na pista, meu bem Pra cima, pra cima Vai, coleguinha Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar Eu já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou Vou parar, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar Vou parar, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar Felipe Divulgações, gravando tudo Joga pra cima, Simone, cimar as coleguinhas Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar Eu já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar Vou parar, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar Só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar Vou parar, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar Só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar Só ter uma festinha, a galera me chama Tenho dois apelidos, gostoso e bom de cama Casamento, cotizado, formato e aniversário Até chá de beber, tô pronta pra beber Mas eu sei que faz mal, decidi, vou parar Só hoje amanhã, não dá, não dá, não dá Mas eu sei que faz mal, decidi, vou parar Só hoje amanhã, não dá, não dá, não dá Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar Eu já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar Vou parar, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar Só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar Bora André Camusa, toma aí meu compadre Marcelo Martinho Marfruta Repa do Neto, Alô Miraboges Bora aí, no Alô Liberato Júnior Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Pra calopar Vem quem vem É despedida De solteiro Amanhã talvez Eu vá casar Eu tô chapado Tô muito louco E a ressaca Vai me matar Eu ligo um dane-se Eu quero só beijar Brincar de te laçar Laçar, puxar, beijar Vai, coleguinha Eu vou te pegar Em nome de social music Eu tô na pista, hein Vem quem vem Eu vou gozar a vida Hoje em 24 horas O mulherinho já sabe Que essa noite é toda nossa Passar e ser caçado Na balada Só gostosa DJ Dumbino Eu sou que o LP já tá na roda A zona continua É o não pare, não pouparem As minas todas nuas As simonetes e paretes De bombom pra lua E eu na captura Virando uma presa sua Ninguém me segura É despedida É despedida E solteiro Amanhã talvez Eu vá casar Eu tô chapado Tô muito louco E a ressaca Vai me matar Eu ligo um dane-se Eu quero só beijar Brincar de te laçar Vem que eu vou te pegar Vem, 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 vem Praia o Lopá Vai, eu vou dar loucura Não tem jeito Vem que eu vou te pegar Alô, Rafa Caetano E Ferreira Te lacei Vem cá, meu peixe grande Baby, baby Que brinco que eu tô eletrizante Amanhã é o dia D Preciso aproveitar Convida as amigas Pra gente zoar Galopá, galopá Ei, eu quero sexo Ei, eu quero paz e amor Ei, eu quero sexo Uh, 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 uh Ei, eu quero paz e amor Uh, 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 uh Joga pra cima Alô, Rafa Caetano Alô, Rony Alô, Pinga Alô, Cordoaldo Só goleiro Marcando presença Mãozinha Joelho Dentinho Boquinha Vem, 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 vem Vem, vem que vem Olha o sucesso Que o Brasil inteiro Cantou e canta Você é muito mala, menino Vai Você estava me olhando o tempo inteiro Mas não vai rolar Não vai rolar Me segue toda hora, solta piadinhas Pra depois chegar Mas eu não sei Se é daquele tipo que disputa As mulheres com os amigos pra depois falar Fica rodando e sai beijando Todo mundo que encontra na balada Só pra se mostrar Agora vem pra mim com esse papo Que além de muito fraco é batido Mas assim não dá Na sua peixe eu já olhei É melhor dar meia volta Não me insista, te falei, não dá Me deixa, se liga Toma vergonha nessa cara Não te dê cabimento Você é muito mala Mala, mala Você é muito mala Olha, me deixa, se liga Toma vergonha nessa cara Não te dê cabimento Você é muito mala Mala, mala Você é muito mala Foi! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vem, 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 vem Oh, 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 oh Oh, 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 oh Você estava me olhando o tempo inteiro Mas não vai rolar Me segue toda hora, solta a piadinha Pra depois chegar Mas eu não sei Que é daquele tipo que disputa As mulheres com os amigos Pra depois falar Fica rodando E sai beijando todo mundo Que encontra na balada Só pra se mostrar Agora vem pra mim Com esse papo Que além de muito fraco É batido Mas assim não dá A sua fixa já olhei Melhor da meia volta Não visita Eu te falei Não dá Me deixa, se liga Toma vergonha nessa cara Não te dê cabimento Você é muito mala Mala, mala Você é muito mala Olha, me deixa, se liga Toma vergonha nessa cara Não te dê cabimento Você é muito mala Mala, mala Você é muito mala Quero ouvir Me deixa, se liga Você é muito mala Joga pra cima Que é a Simone E simbora As coleguinhas Canta aí Tá, dó, dói Onde dói Dessa dor Posso você esquecer Tá, dó, dói Onde dói Vou dar um pouco Cuidar de você Bora Eu tô solteira E tô na pista, meu bem Ele disse isso Que tá assim Sou eu, meu bem Ela te fez chorar E não te deu valor Eu vou te dar carinho Te encher de amor Ela te maltratou Abandonou você Vou te botar no colo Te fazer esquecer Te fazer esquecer Tô amor Tô atenção Tô carinho E o meu coração E o meu coração Dessa dor Eu vou te curar Tô, dói Dê um beijinho Que você Vou cuidar Quero uma chance Pra te conquistar Tô, dói Onde dói Dessa dor Posso você esquecer Tô, dói Onde dói Vou dar um pouco Cuidar de você Tô, dói Onde dói Dessa dor Posso você esquecer Tô, dói Onde dói Vou dar um pouco Cuidar de você Tô, dói Onde dói Dessa dor Posso você esquecer Tô, dói Onde dói Vou dar um pouco Chama, chama, chama Tô, dói Onde dói Dessa dor Posso você esquecer Tô, dói Onde dói Vou dar um pouco Cuidar de você É Silvão e Simara Fazendo aquele forrocinho Diferença Ai, que duro Ah, desse jeito Eu me apaixono Se liga na pegada do Dilauro Opa Felipe Divulações Gravando tudo Eu sei que fiz tudo errado Eu gritei com você Te puxei pelo braço Outro dia escondido Segui os seus passos Porque eu morro de ciúmes Do passado Por isso eu perco a cabeça contigo Mas eu juro mudar Não termina comigo Me perdoa Eu tô muito arrependido Eu errei E mesmo sem motivo Eu desconfiei Por causa de ciúme Várias vezes eu briguei Arrumei confusão A gente tá um passo da separação Mas é melhor A gente conversar Senão vai ser pior Se a gente terminar Deixa de orgulho Vamos conversar Deixa o coração falar Perdoa Perdoa Tudo que eu fiz com você Perdoa Juro eu não vou mais fazer Perdoa Perdoa Eu te amo e não vou mais errar Perdoa Se desconfiei sem ter razão Perdoa Se eu machuquei seu coração Perdoa 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 Eu te amo e não vou mais errar Perdoa Eu errei E mesmo sem motivo Eu desconfiei Por causa de ciúme Várias vezes eu briguei Arrumei confusão A gente tá um passo da separação Mas é melhor A gente conversar Senão vai ser pior Se a gente terminar Perdoa 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 Tudo que eu fiz com você Perdoa Juro eu não vou mais fazer Perdoa Perdoa Eu te amo e não vou mais errar Perdoa Se eu machuquei seu coração Perdoa Se desconfiei sem ter razão Perdoa Perdoa Eu te amo e não vou mais errar Perdoa Estudo, céu Alô, Pantaneto Alô, pretinha, legal Perdoa Para André Carruça Perdoa Alô, bichão de Manaus E no final de ações Alô, parceiraria Cheg Sobral Bom dia pra cima E vem no clima Vem Gatinha assanhada Cê tá querendo o quê? Eu quero mexer Eu quero mexer Gatinha assanhada Cê tá querendo o quê? Eu quero mexer Eu quero mexer Pula, pula, sai do chão Vem, 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 vem Em nome de Social Music Alô, Xenia X Produções Douglas Amaro Professor da Chagas DJ aumenta o som E bota pra tritar Que ela já tá louca Louca pra dançar DJ aumenta o som E deixa acontecer Tô fugindo parado Vendo ela mexer Você pra cima E vem no clima E tá perdendo a linha Mexendo na balada Com dedinho na boca Ela tá pirada Tá perdendo a linha Mexendo na balada Com dedinho na boca Ela tá pirada Gatinha assanhada Cê tá querendo o quê? Eu quero mexer Eu quero mexer Gatinha assanhada Cê tá querendo o quê? Eu quero mexer Eu quero mexer Alô, Feitinha Mega Ré Quebrando tudo Alô, Martônio Alô, você Aquele abraço, meu irmão Vem que vem DJ aumenta o som E bota pra tritar Que ela já tá louca Louca pra dançar DJ aumenta o som E deixa acontecer Tô fugindo parado Vendo ela mexer E tá perdendo a linha Mexendo na balada Com dedinho na boca Ela tá pirada Tá perdendo a linha Mexendo na balada Com dedinho na boca Ela tá pirada Gatinha assanhada Gatinha assanhada Cê tá querendo o quê? Eu quero mexer Eu quero mexer Gatinha assanhada Amigo em construções Aquele abraço Pra nós fazer Parapapa Vem que vem Simbora Pedro Néstor Vira Jorge Simbora Cirano Vamos nessa, Robertão Cê me provoca Me alucina Desconcentra Me apaixona E toda hora A gente se esbarra Já sequei os seus amigos Arranquei o teu sorriso Entrei na tua agenda De balada Você dançando E me puxando Crescendo até o chão Te pego o pote Te dou um beijo Só tem uma solução É nóis fazer E se der mole eu vou pegar Te agarrar e te beijar E se der mole eu vou pegar Te agarrar e te beijar Fazer para papá, papá, papá Em nome de Social Music A Lore Ferreira Rony e Rafa Caetano Aquele abraço ao louco do alto Cê me provoca, me alucina Desconceita, me apaixona E toda hora a gente se esbarra Já sequei os seus amigos Arranquei o teu sorriso Entendi na tua agenda de balada Você dançando e me puxando Descendo até o chão Te pego forte, te dou um beijo Só tem uma solução É nós fazer para papá Te agarrar e te beijar Fazer para papá, papá, papá Vamos fazer para papá Tá todo mundo fazendo Com Simone, Simone e as coleguinhas Simbora, cruzé posta Doutor, André, manda amigo em construções Aquele abraço, meu filho Vem que vem Simbora, meu parceiro, amende isso Quando a gente se conheceu O amor entre nós nasceu Ele me mandava flores Seu jeito de agir era tão lindo Me colocava no colo Beijava minha boca Era tanto desejo A minha amiga A minha amiga dizia Que nunca tinha visto um homem tão perfeito Falou que eu tinha sorte Que eu tinha que cuidar de um homem lindo assim Mas o que ela queria Era arrancar ele de mim Ela entrou dentro da minha casa Fingiu eu ser minha amiga E eu caí nessa roubada Ela conseguiu levar o meu homem Ele se arrependeu E a saudade lhe consome Isso pra mim foi dupla traição Você e minha amiga Vão morrer sem meu perdão Vou morrer sem meu perdão Ele me mandava flores Seu jeito de agir Seu jeito de agir era tão lindo Me colocava no colo Beijava minha boca Era tanto desejo A minha amiga dizia Que nunca tinha visto um homem tão perfeito Falou que eu tinha sorte Falou que eu tinha sorte Que eu tinha que cuidar de um homem lindo assim Mas o que ela queria Ele se arrependeu E a saudade lhe consome Isso pra mim foi dupla traição Você e minha amiga Vou morrer sem meu perdão 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 Eu morrer sem meu perdão Eu morrer sem meu perdão Eu morrer sem meu perdão A CIDADE NO BRASIL